Garçom Noto que até a orquestra fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje eu choro de ciúmes Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Um garçom, um amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Abra mais uma garraça Hoje eu vou me entregar Quero dormir para não ver Outro homem que abraçar Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Abra mais uma garraça Hoje eu vou me entregar Quero dormir para não ver Outro homem que abraçar Música 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 Música